Quando eu era rapazote E lá me atraquei a ela Para o resto da minha vida Às vezes numa pessoa Na idade não perdoa Faz bater o coração Mas tenho a grande vaidade Em viver na mocidade Dentro desta geração Sou marinheiro Deste velho cacilheiro Dedicado companheiro Pequeno berço do povo E navegando A idade vai chegando Ai, o cabelo branqueando Mas o tejo é sempre novo Todos moram numa rua A que chamam sempre sua Mas eu cá não os envejo O meu bairro é sobre as águas Que choram as suas mágoas E a minha rua não o tejo Certa noite de luar A vi-me eu a navegar E de pé junto da cor Eu vi, ó então, sonhei Que os braços do Cristo Rei Estavam a abraçar Lisboa Sou marinheiro Sou marinheiro Deste velho cacilheiro Dedicado companheiro A pequeno berço do povo E navegando E navegando Na idade foi chegando Ai, o cabelo branqueando Mas o tejo é sempre novo E navegando A idade vai chegando Ai, o cabelo branqueando Mas o tejo é sempre novo Bravo!